Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui hoje. E hoje eu quero trazer uma solução imperdível para você salvar as suas panelas. Exatamente. Vocês têm me perguntado muito como eu conservo as minhas panelas, que eu tenho ela há 3 anos. E dizem que realmente a gente, ela mancha. Ah, Pamela, o que eu faço? Eu vou jogar as panelas fora. Não, gente, não joga elas fora. Ó, olha como está isso aqui. Consegue visualizar essas manchas que tem aqui? Gente, essas manchas, elas não saem, elas não limpam com água e sabão de jeito nenhum. Ó, isso aqui é inevitável. Acontece com qualquer panela, sabe? Isso aqui é só ariano mesmo com o bombril. Mas, porém, se você passar o bombril nessa parte aqui, você corre risco de arranhar, tirar a tinta da sua panela e, mesmo assim, não limpa, tá? Você pode se matar ali, que você não vai conseguir limpar de tanto esfregar. Então, eu vou mostrar para vocês o resultado dessas frigideiras aqui, que estão críticas. Vou mostrar também o resultado das outras panelas que estão ali, usando apenas um produto. Esse produto, ui, vai cair. Esse produto é esse daqui, olha, o Força Azul, o Limpa Forno. Eu não estou fazendo propaganda, eu não ganhei e sim, eu comprei, tá bom? Então, eu estou mostrando somente para vocês a embalagem, para vocês verem que realmente é esse produto que vale a pena você usar. E lembrando que vocês vão me perguntar, mas é onde eu encontro? Esse daqui eu sempre encontro no supermercado extra, tá? Em outros mercados, às vezes, é difícil de achar. Então, sempre que eu compro, eu compro no extra e esse é o produto para a solução dos seus problemas. Então, bora lá, eu vou mostrar para vocês como fazer. Então, gente, ó, eu separei aqui três panelas precárias e eu vou lavar com apenas detergente e sabão, que é o que a gente usa no dia a dia, para vocês verificarem que realmente não sai a sujeira, tá? Então, eu vou aplicar aqui, ó, na esponjinha, bastante sabão e eu vou fazer o teste nessa panelinha aqui, olha só como está essa mancha dela. Nessa daqui, que também está bem precária, está bem, ó, está vendo? Bem horrorosa. Nessa daqui também, entre outras que estão ali, olha só, verifique como está realmente bem manchada, tá? Então, ó, vou aplicar aqui a água, ó, ó, não sai, ó, você pode fregar com maior força do mundo, a sujeira não sai, não sai, ó, ó, tá vendo? Ela permanece aqui. Esse fundo também, geralmente, acontece muito com outras panelas, então, esse daqui, ariano com, com, é, bombril, pode ser que saia assim, tá? Tem várias técnicas com bombril, então, isso aqui vai sair. Mas essa parte aqui, não. Até então, se você passar bombril aqui, pode acontecer de arranhar a pintura da panela, tá? Então, ó, eu aplico bastante, ó, não sai, tá vendo? Essa aqui é a mesma coisa. Ó, não sai. Então, eu vou aplicar o produto aqui, pra esse vídeo não ficar longo. Eu vou aplicar o produto e vou mostrar pra vocês o mega resultado, tá? Aqui na minha pia, eu forrei esse plastiquinho aqui, pra não estragar o mármore, tá? Porque esse produto, ele é bem agressivo, então, eu imagino que talvez possa tirar o brilho, acontecer alguma coisa com o mármore. Então, hoje eu lembrei de colocar aqui o plastiquinho, então, você faça esse mesmo procedimento. Não esquece de colocar as luvas. Aí, eu vou aplicar esse produto aqui, como eu falei pra vocês. Ele já vem esse pincelzinho aqui, então, facilita na aplicação. E agora, eu vou passar em toda a parte da panela. É necessário que você espalhe bem, tá? Então, assim, você vai fazer assim, ó. Nessas partezinhas aqui também, você pode aplicar. Ó, essa parte também tá bem amarelada, então, aplica aí também nesses cantinhos. Aí, com a luva mesmo, como tá com excesso, você pode passar assim, ó, pra garantir que já pegou em todas as partes. Eu vou deixar agindo esse produto aqui, pra mais ou menos uns 40 minutos, eu falo pra vocês se eu deixar mais ou se eu deixar menos, tá? Eu vou vigiando conforme eu for sentindo que vai soltando na mão. Ó, repare que a luva já tá ficando com algumas marcas, não sei se vocês conseguem ver, ó. Tá vendo? Porque já é a gordura que tá soltando aqui, tá? Então, ó, se você passar bom assim, você já repara que tá soltando já uma boa parte. Eu acabei de aplicar, ó. Conseguem ver? Olha isso. Tá? Então, eu vou deixar agindo aqui e eu mostro pra vocês o resultado. Eu tenho essa panela aqui, base de, vai fazer uns 3 anos, que é o mesmo tempo, mais ou menos, no meu fogão. E elas são assim, nessa situação, sabe? Então, eu deixei ficar mais precário pra que eu pudesse mostrar pra vocês novamente. Além dessas, eu tenho outras do mesmo modelo. Eu já fiz esse procedimento, por isso que eu tô falando pra vocês que dá certo. E eu tô mostrando só essas 3 aqui. Depois eu mostro o conjunto todo. Ó, gente, o produto tá espumando. Não sei se dá pra visualizar muito bem. Mas olha só. Esse daqui tá até mais. Tá vendo aqui? Ele tá espumando. Significa que ele tá fazendo a limpeza do produto, entendeu? Ó. Já se passaram 10 minutos e ele tá assim. Gente, já passou uma hora e meia. É... Eu acabei não almoçar, fazer algumas coisas, acabei deixando aqui mesmo, tá? Eu peguei uma buchinha seca aqui e eu vou passar só pra vocês verem, ó. Tá vendo? Como já tá, ó, saindo tudo. Daí agora é só lavar e esfregar mesmo pra tirar todo esse excesso aqui. E ver se vai precisar fazer mais uma aplicação, tá bom? Ó, todas elas já estão bem, ó. Estão bem já soltinhas. É que eu tô com uma mão só e fica mais difícil de mostrar, tá bom? Ó, todas elas já estão num ponto bom pra poder lavar. Ó. Aí eu vou lavar aqui agora e vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Ó, vou começar por essa. Já coloquei sabão aqui. Um pouquinho de sabão. E peguei também esse bombril pra poder esfregar essa parte de cá, tá? Então eu vou lavar aqui e vou mostrar pra vocês. Aí vocês vão acompanhando aí o procedimento. Olha isso, gente. A diferença já. Ó, vocês conseguem ver nessa parte aqui que tá bem manchado? Onde eu apliquei também, ó. Eu esfreguei o lado de cá, né? E já deu uma clareada. E aqui ainda tá bem sujo. Então olha só. Olha a facilidade que solta. Olha, gente. Aí essas partes aqui vocês têm que continuar esfregando, dar uma caprichada, tá bom? Que solta tudo. Aqui também. E eu vou continuar aqui. Nessas partes aqui. Que eu tô mostrando pra vocês, é sempre bom lavar só com a buchinha, tá? Sendo que acontece. Como essas panelas minhas que eu tô mostrando pra você precárias, eu uso muito pra fritura. É inevitável que elas não realmente não fiquem tão impregnadas. Então, o que que eu faço? Eu tô passando o bombril e tô passando levemente pra que não arranque a tinta da panela. Porque como esse produto é bem agressivo, se você passar com muita força, pode ser que arranque a cor da sua panela, tá? A minha vermelha, de repente você tem uma panela de uma outra cor. Aí eu não sei. Aí é só você continuar esfregando bem, com muita calma. Aqui realmente precisa fazer força, tá? Aqui já não precisa fazer tanta força. E eu tô mostrando pra vocês esse vídeo lentamente, pra que vocês consigam realmente ver que não tem dificuldade alguma. Eu não tô inventando, não tô mentindo. Eu tô realmente mostrando pra vocês que é capaz da sua panela ficar nova de novo, tá? Gente, olha esse resultado. Já acabei de lavar todas, tá? Ó, vocês verem que é a mesma panela. Essas duas aqui no fundo eu esfreguei bem. Deu bastante clareada, só que ela necessitava mais de dar tipo o brilho, sabe? Essa daqui, o meu esposo me ajudou a esfregar. Porque eu tô com um cortezinho aqui no dedo, então, tava doendo já. Aí ele me ajudou a esfregar essa daqui, só o fundo dessa. E essa daqui fui eu que fiz. Olha só pra você ver a diferença, né? Homem tem força. Então, assim, se vocês derem uma caprichada bem, aqui vai ficar bem brilhoso, tá? E aqui se eu permanecesse, também ficaria bem bom. E olha só, gente, essas partezinhas aqui pra vocês verem como que limpou. Ó, limpou muito bem, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esses foram os resultados. Deixa aqui nos comentários se vocês já usaram, se vocês gostaram do vídeo, tá? Se quer mais tipo de vídeo como esse. Que aí eu vou deixando aqui, vou sempre estar publicando alguma coisa, alguma novidade pra vocês, tá? Um beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Beijinho, tchau! Tchau, tchau! Tchau. Tchau, tchau.